Fala aí meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Hatt, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje vamos falar das novas formas que é possível você zerar o Other Ring. Acredite ou não, algumas dessas formas são possíveis e as pessoas já provaram que dá pra você zerar o jogo dessa forma. Algumas são um tanto bizonhas, mas funciona, por incrível que pareça. Então hoje nós vamos falar dessas formas estranhas que você pode zerar o Other Ring. Então compartilhe seu vídeo com o amiguinho, não esqueça de deixar seu like, seguir nosso grupo de promos, é o primeiro link na descrição aí no Telegram no Zap. E vem comigo pro vídeo, muchacho. Bem, vamos começar aqui com o cara que, tipo, o cara superou tudo, velho, o cara superou tudo. Como vocês muitos sabem, a Malenas, se não é o boss mais difícil, é o segundo boss mais difícil de Other Ring, justamente pela sua cura, sua força estrondosa. E aí o cara, o que o cara fez? O cara pegou um mod, que é o Randomizer, que você aleatorializa os inimigos, e mudou pra todos os inimigos do jogo se tornarem a Malenia. Olha que maravilha. E ele tentou lançar o desafio, será que dá pra você terminar um jogo onde tudo e todos, exceção dos NPCs, são Malenia? Pois é, e assim ele conseguiu zerar o Other Ring desta forma, olha que bizonho. Sim, o jogo fica óbvio que extremamente mais difícil, principalmente em trechos, cara, que são locais um pouco mais fechados, ou de corredor, ou estreitos, em que, tipo, tem vários inimigos, e todos eles é uma Malenia te atacando. O bom é que ela pula muito, às vezes eles caem também, o que ajuda, mas em geral é muito complicado, e ela dá muito dano, ela cura da mesma forma, é muito difícil. E, ainda mais, em momentos de inimigos menores, onde você precisa, sei lá, pegar um talismã, pegar alguma coisa, você precisa derrotar um mini-boss. O New Ring é cheio de mini-bosses. E esses mini-chefes não é nada mais nada menos que uma luta com a Malenia. Ah, e eu preciso lembrar de uma coisa, todas as Malenias desse jogo, elas possuem a primeira e a segunda fase, não interessa se o boss só tem uma fase. Se derrotou, vai ter a segunda fase da Malenia, tá? O que isso gera implicações curiosas, como, por exemplo, você vai enfrentar a Rinala, lá você vai enfrentar a Malenia. Duas vezes, quatro vezes, porque são duas fases. Então, você vai enfrentar a primeira vez, primeira e segunda fase, aí vai pra aquela área lá da lua bonitona, primeira e segunda fase de novo. Então, não é brincadeira, tá? Então, em qualquer momento que ele precisa derrotar um inimigo, derrotar algum mini-chefe, algum chefe principal, não importa se ele tem duas fases ou não, é a Malenia, primeira e segunda vez. E se o boss, aí, tiver uma segunda fase, né, em que você precisa derrotar o HP dele todo, e ele volta, é mais uma Malenia com duas fases. Então, é muito bizonho isso que acontece. Pelo menos, ele deu sorte que no Godskin Duo, o jogo considera como um boy só, então ele enfrentou uma Malenia só. Deu sorte, né? Mas em chefes duplos mesmo, com duas HP, são duas Malenias fácil, com duas fases cada. É fenomenal isso aqui. E sim, né, ele conseguiu derrotar o jogo, terminar o jogo, ele deve ter decorado tudo da Malenia, porque não é possível, né, se enfrentar tanta Malenia assim. E ele terminou o jogo, em que todos os inimigos são Malenias. Maravilhoso, né? Outro cara que faz uns desafios muito loucos é o Iron Pineapple. E ele lançou ali, tentando zerar, será que tava pra zerar o Elden Ring com full Equip Load, com Equip Load no máximo. Equip Load é quando você tá com o máximo de itens ali, e você não consegue correr, você não consegue pular, e você não consegue rolar com o personagem. Então, tudo que você precisa fazer é defender com o seu lindo e belo escudo. E é assim que começa essa run aqui pra poder tentar terminar o jogo com o máximo de Equip Load. Então, o cara tá bem ferrado. E assim, ele piorou ainda o desafio, pelo fato de que ele falou que, não, eu não posso andar de cavalo. Então, é ele zerando do início ao Fear of the Ring, andando nesta velocidade aí. É, andando assim, lento pra caramba, porque você não pode correr com o Equip Load. Existem momentos, inclusive, que, por exemplo, ele precisa subir naquelas carroças pra pegar uma arma que tá ali, e ele não pode, porque ele não consegue pular. Então, não dá pra pegar. Ele só precisou pular em um momento, com uma única exceção, porque não tinha como, que era no mapa dos gigantes lá, não tinha um trecho que você precisa cruzar. E não tem como você zerar o jogo sem não passar por aquilo ali. Então, ele teve que usar o cavalo uma única vez. Só que, tinha outros momentos que existe você pular de um lado pro outro, em que ele usava a skill da Claymore, que você gira a espada, e é meio que um pulo. Só que, sem você apertar o botão de pulo, então, ele usou muito isso daí em alguns trechos necessários do jogo. Bem, no início, ele sofreu bastante, o que fez ele precisar correr atrás de escisas da guerra que fortificam o escudo, de talismãs que melhoram o escudo, e atrás até de escudos melhores, enquanto ele melhorava a sua força, a sua estamina e etc. O que foi ficando bem difícil, com exceção de que, pro final do jogo, parece que foi ficando um pouco mais tranquilo. Ele pegava o escudo melhores, o que fazia ele aguentar muito mais golpes, e usou uma lança também, que permitia atacar enquanto o escudo estava levantado. Fora as cinzas da guerra, que ajudavam muito a melhorar o escudo dele. Uma coisa curiosa nessa run aqui que ele fez, né, de zerar, é que muda um pouco a visão que você tem de passar de alguns trechos do jogo, pelo fato de que você não pode usar o cavalo e você não pode correr. Como é, por exemplo, no comecinho do jogo ali, que você precisa correr onde tem o gigante, logo quando você encontra a Melina, onde tem o gigante e vários cavaleiros, você tem que correr por ali com o cavalo, né, é muito difícil você ficar ali parado. E, mano, não dava pra correr, não tinha cavalo, então ele tinha que derrotar um por um, tentar buscar uma estratégia, tinha outros momentos também de ponte, ou de momentos estreitos em que tinha inimigos fortes, que era muito difícil dele cruzar, porque ele estava andando muito lento. E ele precisava buscar estratégias, passar no stealth, passar no cantinho. E, de acordo com ele, né, com o Poplar Pineapple, ele falou que foi divertido pelo fato de que ele fez outras abordagens, ele descobriu outras abordagens de passar o Elder Ring, como passar pela ponte com os inimigos atirando ali. Ele descobriu outras abordagens de fazer isso, simplesmente pelo fato de que ele não podia correr. Então é muito interessante isso aqui. Mas sim, no final ele consegue, ele vai pegando melhores escudos, melhores talismãs, melhorando sua build, e vai ficando um pouco mais confortável passar, ainda bem difícil, porém um pouco mais confortável que no começo, que ele precisava formar toda a build dele. Ele consegue passar e zerar o jogo sem rolar totalmente pesadão, literalmente, o jogo. Que peleja, meus amigos, que peleja. Esse é um desafio um pouco mais simples, entre aspas, mas é mais difícil do que você imagina. A não ser que você seja o mestre do Elder Ring, que é você terminar o Elder Ring sem usar nenhum local de graça, nenhuma bonfire do jogo. E é isso que o Ty Taylor fez. E, cara, é bem mais difícil do que tu imagina, porque é um show de paciência, tá? Porque o cara, ele não é, assim, não é um cara que decorou todos os bosses, que passa de todos os bosses de primeira. Você vê que ele é um cara que joga normal, assim. O cara joga bem, mas ele joga normal. O que garante ele perder pra chefes comuns do jogo, tá? E isso daí que deixa a coisa mais complicada pra ele. Porque, né, simplesmente quando ele falece, ele volta lá na primeira parte do jogo mesmo. Naquela parte antes de você pegar ou subir o elevador e chegar em Lingrave, tá? Então, sim, não importa. Você tá lá no mapa dois gigantes, que é o outro oposto do mapa, quando tu morre, tu volta pro começo. E aí que veio a questão que é simplesmente paciência pura. O cara tem que ser um monge, sabe? Um monge budista pra conseguir isso aqui. Porque você tá lá na frente. Você vai tentando enfrentar um chefe, você perde pra esse chefe. Você vai voltar em Lingrave de novo, cara. E você vai andar todo o caminho de novo. E ainda tem outro problema. Porque durante o caminho, acontecem coisas que você pode perder vida. Então, até ele percorrer o caminho todo e chegar no chefe, às vezes ele já tá sem extras flash. Então, é muito mais difícil do que a gente imagina. Diferente dos jogos Souls, que tem um mapa um pouco menor. Ainda assim, isso é muito difícil. Nothering, ele é gigante, cara. E basicamente é necessário você usar um start de graça. Isso se torna muito mais difícil. Então, lá pra frente do mapa, é quase que um sofrimento, cara. Porque é algo que existe muita paciência. De você voltar lá no começo e chegar até no boss. Pra tentar ver se derrota, né? E muito bom. Esse cara conseguiu fazer isso, tá? Ele foi bem paciente. E conseguiu. Mas, realmente, é difícil. E olha que quando ele foi, tipo, chegando nos boss finais, ele nem tava muito forte, tá? Ele não focou em ficar extremamente overpower, pra ficar mais fácil e tal. Não, ele foi na pura paciência mesmo, cara. Olha, o cara aí foi nota 10. Mas, foi guerreiro e muito paciente, por sinal. Enfim, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Eu fico por aqui. Um beijo, um abraço, um beijo no popô. Tchau.